Os moleque passou, com o boné na cara e o kit da ciclone A menina ignorou, se assustou esconder o iPhone Os moleque voltou, de poçante conversível As menina pediu whatsapp, com a malícia subiu o vestido Tiraram a blusa de firro, pra ganhar os moleque com um decote Tava com o ingresso da pista, mas peri com eles lá pro camarote E pra isso já sabe a receita, que é só chegar pra ganha do Dino e Feri Sou casado esconder a aliança, e tô dizendo que sou solteiro Eles querem ser valorizadas, a única coisa que vão dar valor É que você já é uma danada O mundo tem muito dessas, as mercenárias interesseiras O comportamento é de danada, e quer ser tratada como uma princesa O mundo tem muito dessas, as mercenárias interesseiras O comportamento é de danada, e quer ser tratada como uma princesa No relógio magra do meio, a noite meia, aquecido liguei a carreta Avisteu a menina perfeita, mas eu tô ciente que não tá solteira É saliente, mina caliente, o intuito dela é de infetar Se aproximou e falou, no meu ouvido várias besteiras Me apelido de amor, com a intenção castas pra treta Como respeita uma mina desta, sendo que ela não se respeita No mundo tem muito dessas, as mercenárias interesseiras O comportamento é de danada, e quer ser tratada como uma princesa Aê Claudinho O mundo tem muito dessas, as mercenárias interesseiras O comportamento é de danada, e quer ser tratada como uma princesa Aê Danelzinho Aê Danelzinho Aê Danelzinho